Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como deixar a sua casa em clima de festa junina. Olha que gracinha esse casalzinho aqui feito com garrafinhas. Vou ensinar o passo a passo agora para vocês e é super bacana porque você pode colocar aí numa mesa com uma primária típica de festa junina e também em qualquer cantinho para enfeitar sua casa. Então, o primeiro de tudo é pegar essas garrafinhas. Não joguem fora quando você vai numa lanchonete, num restaurante ou até mesmo em casa. Às vezes a gente costuma pedir aqueles refrigerantes e vêm em garrafinhas de vidro porque você pode pintar como essas aqui do lado também ou deixar assim, né? Crua mesmo, né? Transparente. Agora, para fazer esse casalzinho que está uma gracinha, é super fácil. Pega um retalho xadrez e corta assim, pequenininho, mais ou menos uns 3, 4 centímetros aqui de altura por uns 15 a 20 centímetros de largura. Vamos cortar a pontinha aqui, ó, em V, tá? Para fazer a pontinha da gravata. E agora, olha que fácil. É só a gente dar um nozinho aqui na frente, super simples, que já vai dar um charme para essa garrafinha. Deixa eu colocar ele para dentro para dar acabamento. Agora sim. Não se preocupe porque fica a pontinha. Por quê? A gente vai pegar esses chapéuzinhos que você encontra em lojinha de R$1,00, muito fácil de encontrar na 25 de março e também nessas lojas de apacadão de doces, tá? Agora, põe a nozinha aqui para cima e esconde o chapéu e está pronto o nosso caipirinha aqui de garrafa. O que é interessante, você pode colocar o líquido, a sua bebida aqui dentro também, canudinhos depois e se divertir, tá? Para fazer a versão mulherzinha, a nossa caipirinha é mais fácil ainda, né? Só reaproveitar a garrafa, lavar bem, deixar secar e aí utilizar o mesmo chapéuzinho que você pode prender trancinhas se esse modelo não tiver trancinhas, tá bom? Super fácil. Agora, vou ensinar para vocês como enfeitar a sua mesa com esses lindos girassóis. Olha que bacana, gente! A mesma ideia da garrafinha, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma garrafinha de cerveja que eu pintei com tinta spray e agora vou ensinar para vocês, então, como fazer esse girassol. É super, super simples, olha aqui. Em uma cartolina ou um color set amarelo, eu peguei um pratinho de sobremesa, risquei e recortei. Isso mesmo, super simples. Aí, vamos dobrar duas vezes ao meio, olha só. Primeira e, novamente, vamos dobrar ao meio. Segunda. Pegue a parte que fica as duas pontas, vire para você, aqui está a ponta fixa, aqui estão as duas solas. E recorte inteirinho, até deixar uns dois dedinhos aqui, olha, para a ponta do triângulo. Vamos cortar ele inteiro. Vai ficar assim. E aí, depois, vamos fazer o quê? Cortar cada pontinha dessas de forma arredondada para fazer a ponta da nossa pétala. Então, aqui assim, olha, super fácil, tá? Cortou redondinho até o final, vamos abrir. Agora que a gente abriu, a gente vai dar um picote aqui até o meio, que está marcado no nosso triângulo, né? Aqui, olha. E enrolar. Depois que a gente enrolar ela todinha, é só fixar com um pontinho de cola quente aqui, para não soltar, tá bom? O que é legal, é você pegar a própria tesoura ou um lápis e ir modelando as pontas do nosso girassol. Você vai modelar e vai reservar, porque agora a gente vai fazer o miolo desse girassol. Tá aqui. E um pedacinho de color set marrom agora, recorta de 15 a 20 centímetros por uns dois dedinhos de altura. E, novamente, vamos dobrar ao meio. É bem parecido ali com o que a gente fez para a pétala, tá? Deixa aberto para cima, fechado para você. E picota ele inteirinho também, ó. Cuidado para não ir até o final, tá? Para a tesoura não escapar. Vai picotando inteirinho. E depois, nós vamos enrolar. Pega da ponta até a outra ponta e vai enrolando. Vou por aqui na mão, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Quando acabar, é só colar a pontinha também. Cola quente ou uma fitinha dupla face. Vai ficar assim, olha só. A gente dá uma abridinha nesse miolo e fixa lá naquela pétala do começo. Vão ficar assim, ó. Eu peguei essa menorzinha já pronta para mostrar para vocês. Mas você pode brincar aí com a criatividade, né? Fazer de vários e vários tamanhos. Aqui, ó, ela já deu uma desenrolada. Então, você pode modelar de novo. Que fica mais bonito. Vai ficar com um aspecto mais natural, tá bom? A nossa flor de girassol está pronta. Vamos para o caule. Um pedacinho de arame é só cortar. E com essa fitinha floral verde. Ou, se você não tiver, pode ser um papel tripom. Pode ser um durex colorido também para o verde, tá? Vamos enrolar ele inteirinho no arame. É só a gente fixar aqui. Pode enrolar. Não se preocupe com o acabamento. Porque quanto mais fofinho ele ficar, Fica com mais um aspecto natural, tá bom? Vou pegar um aqui que eu já tenho pronto. E fixar depois aqui, ó, A pontinha do girassol no arame. É só a gente espetar. E vai ficar assim. Olha que graça que fica. Lindinho, né? E se você ainda quiser dar mais charme para o seu girassol, Pode pegar folhinhas artificiais. Ou até mesmo fazer com color set. E prender aqui também com essa mesma fita floral. Olha só essas. Que gracinha que ficou. Bom, se vocês quiserem mais dicas E conhecer um pouquinho da nossa decoração, Acesse o nosso Instagram. Arroba Iara Corsato. Gente, boa festa junina para vocês. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.